Imagina que você fosse o Usain Bolt, corredor mais rápido do mundo, quebrando todos os recordes. Só que ao invés de você estar lá nas Olimpíadas, você nasceu em São Paulo, Brasil. E você mora perto ali do Parque Ibirapuera, que é um grande parque em São Paulo, caso você não conheça. Aí tem uma lagoa ali, tem uma pista. E você um dia resolveu correr lá no Parque Ibirapuera. Você é o Usain Bolt, você é um corredor muito rápido. E aí você começa a correr lá no Parque Ibirapuera. E as pessoas olham e falam, cara, aquele cara corre muito rápido. Vão apostar, acho que eu corro mais rápido que ele. E as pessoas vão lá e começam a apostar que podem correr mais rápido que você. E obviamente você ganha todas as apostas. E você começa a tirar um dinheirinho ali. E dia a dia vem pessoas e apostam com você e apostam com você. E de repente você tira ali em apostas de quem corre mais rápido que você. Você tira uns, talvez, 20 mil reais por mês. Talvez você tire 40 mil reais por mês num mês bom. Só que você é o Usain Bolt e você está correndo no Parque Ibirapuera, em São Paulo, no Brasil. E o mundo desconhece você. Não tem a mínima ideia de quem você é. Só que você também pode ser o Usain Bolt que vai para as Olimpíadas. Você concorda que a habilidade que você está usando é exatamente a mesma habilidade, que é correr muito rápido, tanto no Parque Ibirapuera quanto nas Olimpíadas? Se você for o Usain Bolt opção A, você está correndo tão rápido quanto o Usain Bolt opção B, mas num contexto diferente, num local diferente. Você está correndo no Parque Ibirapuera na opção A, você está correndo nas Olimpíadas na opção B. Agora, onde que o Usain Bolt ganha mais? Se você fosse Usain Bolt, você ganharia mais, obviamente, correndo nas Olimpíadas. Não no Parque Ibirapuera. Engraçado, mas você não mudou. A sua habilidade não mudou. Você, como empresário, você tem algumas habilidades. Você tem as suas habilidades, você tem o seu produto, você tem o seu serviço, você tem a sua equipe, você tem a sua empresa, e você tem um modelo de negócios, que inclui o público, qual o canal de distribuição, se você vende no atacado ou no varejo, se você vende B2B ou B2C, se você tem um modelo de receita que é de anunciante ou vender para consumidor final. Tudo isso faz com que você tenha um modelo de negócios. O produto pode ser o mesmo produto, mas você tem um modelo de negócios que é diferente. Você pode vender só para restaurante, só para hotel, ou você pode... Tudo isso faz o teu modelo de negócio ser construído, da maneira como você vende. Agora, dependendo do modelo de negócios que você execute no seu negócio, que você implemente, que você rode no seu negócio, é como se você estivesse correndo ou no Parque Ibirapuera ou nas Olimpíadas. Digamos que o Wilson Bolt é a empresa. Tem uma habilidade, que é correr. Você pode usar um modelo de negócios, que é o modelo de negócios correr no Ibirapuera, ou você pode usar o modelo de negócios, que é o modelo de negócios correr nas Olimpíadas. A primeira coisa que você tem que pensar é quais as habilidades que você tem. Seja você profissional liberal, empresário, seja sua empresa de produto físico, serviço, e-commerce, tanto faz. O que você tem? E a segunda pergunta é, onde eu gero mais valor para a maior quantidade possível de pessoas? É o Wilson Bolt escolhendo se ele vai correr no Parque Ibirapuera ou se ele vai correr nas Olimpíadas. Onde que ele gera a maior quantidade de valor para a maior quantidade possível de pessoas? É sempre essa a pergunta. Então agora, digamos que você seja uma pessoa que entende muito de como lotar hotéis e pousadas. Você entende muito. Você entende de fechamento ali no balcão. Você entende de anunciar nos bookings, nos Expedias da vida. Você entende de como criar uma experiência incrível para a pessoa ficar lá mais um dia. Você entende de como fazer a psel de alimentação, pacote turístico. Você entende muito de como lotar, aumentar a lucratividade de hotéis e pousadas, de hospedagens em geral. Bom, você pode escolher vender para pousadas de 20 quartos que só funcionam no verão. Ou você pode escolher vender para hotéis de 400 quartos para executivos que funcionam o ano inteiro. A sua habilidade não muda. É a mesma habilidade. Mas você vai escolher para quem você vai vender. E só isso já muda a maneira como você estrutura o seu negócio, muda o seu modelo de negócios. Você vendendo para uma pousadinha pequena que só funciona no verão, por exemplo, é o Wilson Boat correndo no Parque Ibirapuera. Se você escolhe vender para hotéis de 400 quartos que funcionam o ano inteiro, ou seja, você consegue fazer com que o seu hotel ganhe muito mais dinheiro, logo você vai ser muito mais bem pago por isso, porque o retorno dele vai ser muito grande, é o Wilson Boat correndo nas Olimpíadas. Então a pergunta que eu quero deixar para você é, qual é o público? Qual é o modelo? Qual é o canal de distribuição? Como que você gera a maior quantidade possível de valor? Será que é vendendo para homens ou para mulheres? Será que é vendendo para gestantes ou para mulheres que já têm um filho adolescente? Será que é vendendo para empresas ou vendendo para pessoa física? Será que é vendendo para hotéis ou vendendo para pousadas? Mas sempre se faça essa pergunta, onde que as habilidades que eu tenho, onde que os recursos internos que eu tenho, a minha empresa, as minhas habilidades, a minha equipe, o meu produto, o meu serviço, onde que tudo isso, que é o que eu tenho, gera mais valor para a maior quantidade possível de pessoas? Essa é a pergunta que toda hora eu me faço. Como que eu gero mais valor para a maior quantidade possível de pessoas? Onde que são as Olimpíadas do meu negócio? Ou melhor, as Olimpíadas para as habilidades que eu tenho. Onde que são as Olimpíadas, não o Parque Ibirapuera, mas as Olimpíadas dos recursos internos que eu construí ao longo da minha vida? Onde que eu posso ganhar 10 vezes mais, ao invés de ganhar só um pouquinho, com os mesmos recursos internos que eu já tenho? Se pergunta o tempo todo isso. Porque é assim que você vai descobrir quais são os melhores modelos de negócios para você. Não seja o Yuzamboat que corre no Parque Ibirapuera. Seja o Yuzamboat que corre nas Olimpíadas. Onde estão as tuas Olimpíadas? Procura e vai atrás delas. Espero que você tenha gostado desse vídeo sobre um dos meus princípios, que é Yuzamboat correndo no Parque Ibirapuera. Eu sempre penso nisso para analisar como que eu estou me portando no meu negócio e para quem eu estou gerando valor. Ok? Sou Conrado Adolfo. A gente se vê no próximo vídeo.